Diretamente é... Resposta de la faca Conheci uma mina Mas não se tinha que ler Maravilhosa Mano preta linda Casse a exceção privé Muito gostosa Eu marquei um baile com ela Trouxe ela pra la favela Tiguei de velha pra impressionar Ela entrou no carro sorrindo Perguntou qual era o destino Baile do G.M. hoje vai pegar Não vai parar Deixa ela passar Chega bunda, deixa a bunda Chega bunda, deixa a bunda Não vai parar Deixa ela passar Chega bunda, deixa a bunda 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 Conheci uma mina, mas não se tinha que ver Maravilhosa, mano preta linda, classe a exceção privé Muito gostosa, eu marquei um baile com ela Cruze ela pra la favela, cheguei de velha pra impressionar Ela entrou no carro sorrindo, perguntou qual era o destino Baile do GM hoje vai pegar Não vai parar, deixa ela passar Chega a bunda, deixa a bunda Chega a bunda, deixa a bunda Não vai parar, deixa ela passar Chega a bunda, deixa a bunda Joga bunda, me se abunde Legenda por Sônia Ruberti